Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site. Cassiane comemora 40 anos de carreira com a gravação de um DVD. Os ingressos estão sendo vendidos pela internet. Porém, para entrarem no evento, todas as pessoas deverão apresentar o passaporte da vacina. A cantora gospel Cassiane, de 49 anos, comemora 40 anos de carreira como uma das maiores representantes da música evangélica no Brasil. Nesta terça e quarta-feira, ela estará gravando um DVD em celebração à data especial. A gravação terá a participação de vários artistas, sendo um total de 14. Cassiane sempre foi recordista em vendas e alcançou o destaque nacional ainda muito jovem. Até a década de 2000, com discos como Com Muito Louvor e Recompensa, a artista recebeu várias certificações de ouro e platina tripla por eles. Com inúmeros projetos gravados, Cassiane também já foi indicada ao Grammy Latino em 2018 por nível do céu. Além disso, ela é uma das cantoras mais ouvidas nos apps de música, com mais de 700 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 800 mil seguidores no Deezer, e ultrapassou 124 milhões de views no YouTube nos últimos 12 meses. O público poderá se inscrever pela internet para garantir a entrada no evento da cantora. No entanto, todas as pessoas deverão apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Eventbrite. O valor do ingresso é de R$ 40,00 mais R$ 4,00 de taxa. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br. Nos siga nas redes sociais e acompanhe nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus